Maravilhoso! A fazenda! Eu sou o Marcos do Mion! Bem-vindo e a fogo no seu! Como estava o jantar? Queimado! I am fornoio! Meus irmãos! Ai, que lindo! Olha o lindo! Papai, que filme é o Pum da Missa de Miami! Lembra, porra! Tamborzinho, tamborzinho! Não! Ô, louco, meu! Mais um vídeo cacetado! Um show dos famosos! Oi, pessoal! Agradeço em nome de todo mundo, tá? Pelo carinho de vocês. O Michel Pelô, né? Oi? O quê, amor? Eu não entendi. O que que tem o Michel Pelô? O Michel Pelô mandou o recado? Não! Te amo, papai! E eu sou a Paçoca! Oi, pessoal! A gente tava pensando num nome pra dar pra um bebê se a gente tivesse qualquer hora, você lembra? YouTube! YouTube? Vem jantar, YouTube! Minha mãe, que eu tenho pra sempre no meu coração, que eu guardo pra sempre! Feliz Dia das Mães, mãe! Maravilhosa! Deixar cada um ter seu espaço! Minha mãe é uma festa de um aninho! Eu de palipó! Lembra? Eu lembro! Gelado! Eu peguei! Eu peguei! Eu peguei! Eu peguei! É! Eu peguei! 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 O problema do Tefl! Você ainda tá lembrando do Barber, amor? Qual é o seu nome, Romeu? Eu peguei! Eu peguei! Izzamik! Avigarsun! Vai! Beijo, Carla! Isso! Minha amada! Amada! Ingorda! Você quer que a mamãe goie? Quero! For me! Chora, mamãe. Chora. De emoção, chora. Eu vou chorar depois, tá bom? Olha. Eu pareço com o tio Mirão, tio Mirão, meu Deus. Parece. Não. Eu vou solta. Tá tudo bem aí, pepão? Get away, get away. Get away, não. Ai, que ruim. Chora, mamãe. É, somos. Fala em você. É a minha vontade de casar. Vontade de casar, meu Deus. É, vontade de casar. Casar com quem? Com quem você vai casar? Com a vovó carinha. Tá louco? Desafio no legendário. Tente ficar sério, não pode rir. 3, 2, 1. Olha pra mim, não pode rir. O meuzinho, teoricamente, não... É o Mionzinho. É o Mionzinho. Assim, ó. Eu vou, eu, um sorvete de chocolate. É, é a comida. Bota na mesa. Um beijo para todo mundo que adora meus fãs. Beijo.